Na tela do VQV, conectado com você, prefeita Moema Gramacho, Santa Missa em homenagem a Santa Mara de Pitanga, padroeiro de laudo de frente, não é prefeita? Então, 412 anos de história, de identidade e do povo que manteve sempre a tradição, o que significa dizer que os paroquianos são fiéis a Santa Mara de Pitanga. E ele tem sempre nos protegido. Isso é muito importante, a gente fazer esse novenário, culminando com essa missa de hoje, celebrada por Dom Murilo, que teve a presença aqui do senador Jax Wagner, do secretário de Justiça, Carlos Martins, do secretário da CEDU, Nelson Pelegrino, deputado federal, e também do deputado Jacó, entre outras autoridades, além da autoridade maior, que é o povo da nossa cidade, os paroquianos, que mantêm sempre presente essa tradição de 412 anos. Viva Santo Amaro de Pitanga, que continue nos protegendo. Prefeita, e a igreja está linda, toda restaurada, não é prefeita? A igreja foi toda reformada, nós tivemos muita dificuldade junto ao IPHAN, mas conseguimos reformar toda a igreja, e estamos podendo hoje estar aqui, participando dessa missa, já que uma igreja toda linda, nova e bonita. A igreja está linda, do sacramento, amado, amado, amado.